Pergunta do Alvin, como combinar o pipe com o E? Ora, o pipe, por definição, é uma ponte que é feita para você ligar a saída de um comando à entrada de outro. Então, tem que haver essa conexão entre os dois e ela tem que ser simultânea, tem que ser síncrona. Se não, o tráfego de dados não acontece, um comando fica travado até que o outro esteja disponível. E como isso acontece aqui, deixa eu mostrar para você, aquele exemplo que nós fizemos, esse exemplo, repara que todos esses comandos, embora eles sejam executados em seus próprios subprocessos, estão sendo chamados por uma única sessão do shell. Essa única sessão do shell, esse único processo do shell, é quem faz a ligação dos dois. Se eu colocar aqui o sinalzinho de E comercial, na verdade, olha o que acontece. É como se eu não tivesse essa parte anterior do pipe. Eu não estou fazendo mais, eu estou separando comandos, é como se eu não tivesse, como se estivesse faltando um comando aqui. Então, tá, eu posso colocar eco, banana, eco, cadê ele? Aqui, ó, eco, nada a ver, pipe grab. Ó, o que aconteceu? Eco, banana, banana concluído, eco, banana, eco, nada a ver, faltou alguma coisa aqui. Ah, tá, porque eu estou procurando bar, não faltou nada, eu ia colocar na aqui e esqueci. Agora sim, ó, nada a ver. Tá, ou seja, eco, banana foi executado em segundo plano e aqui veio o pipe. Porque aqui eu tenho um comando antes do pipe. Se eu tenho dois operadores de controle, entre eles eu tenho que ter um comando. Então, aqui não dá certo. Agora existe uma coisa, não sei se é isso que você está confundindo e tal, que é o seguinte, o pipe no bash, por padrão o pipe só faz a transferência do fluxo de dados da saída padrão, da saída normal de um comando. Aqui, banana mandando para o terminal e tudo mais, tá. Mas, se eu quisesse também que ele mandasse para o grepe uma saída de erros, aí sim, eu acrescentaria um ezinho comercial. Que nesse caso, junto com o pipe, não tem nada a ver com o e comercial do operador de controle de execução assíncrona. Aqui ele está dizendo apenas que este pipe vai transferir para o comando seguinte, tanto o fluxo de dados que vier da saída padrão, quanto o que vier da saída de erros, tá. Então, isso aqui não é a mesma coisa que a operação assíncrona. Agora, existe a possibilidade de você trabalhar com pipes nomeados. E aí, eu até fiz um exemplo no vídeo, eu peço até que você assista, o último vídeo do curso Shell GNU foi sobre pipes, e lá eu faço esse exemplo de utilizar uma execução assíncrona para conseguir trabalhar com um pipe nomeado. Então, tem também, mas aí vai ser com os pipes nomeados. É melhor você assistir lá, porque senão a gente não sai deste assunto, da segunda etapa, ainda aqui nessa maratona. É muita coisa, né? É bem desafiador falar do Shell numa tacada só, em programação em Bash, e tentar se manter no básico, mas ao mesmo tempo sem ignorar coisas que são fundamentais, que fazem toda a diferença para o aprendizado. Então, eu até prefiro sacrificar alguns conceitos básicos e tornar um pouco mais complexa a coisa, porque eu sei que se eu não explicar isso agora, você vai se encher de vícios, de minhoca na cabeça vindo de outras fontes, que vão dificultar o seu progresso. Você tem que entender isso que eu estou passando aqui, sabe? Isso que eu estou passando faz diferença. Eu não estou aqui por exibição, sabe? Não é nada disso. É o caminho para você encontrar a compreensão mesmo da coisa, de como o Shell funciona. E olha que eu estou tentando ser superficial. Mas beleza. Beleza.